o canal tv sei onde era tv pai eterno né tv pai eterno que agora tem a própria tp com sinal em hd e esse canal fica aparecendo aqui ó não siga conosco aqui em baixo que não mostra muito aqui entre em contato eles pedem para entrar em contrato pelo e-mail para anunciar com eles ok para alguma emissora que queira entrar na freqüência da tv sei ok então fiz a enquete aqui no canal hoje o meu resultado é só uma suposição do pessoal uma suposição de de alguns canais que poderiam entrar no c2 nessa freqüência da tv sei possivelmente nenhum desses sei lá a gente não sabe né mas eu fiz a pesquisa no canal para a comunidade o meu resultado é essa pesquisa que eu fiz o canal pai eterno agora está em hd freqüência do canal tv sei está para ser alugada para outro canal qual canal você gostaria que entrasse no c2 coloquei três opções aqui ó tv8 rede brasil play tv tv 8 tv 9 por cento rede brasil 72 por cento e a play tv 19 por cento essa teve oito é um canal paulista é um canal praticamente faz concorrência com a rede brasil lá em são paulo né inclusive a tv 8 já tem até afiliado em várias cidades do brasil em porto velho e rondônia já inaugurou também ea rede brasil está no c1 ea play tv no c3 então a rede brasil ganhou aqui na pesquisa até o momento 341 de fotos embaixo nos comentários você lá na comunidade lá para ver o resultado certinho na pesquisa mas a preferência de todos mesmo é pela rede brasil ok pessoal mais um resultado de enquete aqui no canal se ainda não é inscrito se inscreva dá o seu joinha pessoal não esquecendo de ativar aquele sininho para não perder nenhum vídeo